Temos uma indústria de multas em todos os estados que vai muito bem, obrigado. A arrecadação em multas disparou no Brasil em 2022. A informação é da Secretaria Nacional de Trânsito, Sinatran, que acusa a aplicação de 4.528.513 multas de trânsito somente no mês de agosto daquele ano, um aumento de 86,9% em relação ao ano anterior. São Paulo lidera com 29,1% do total, seguido de Minas Gerais e Rio de Janeiro com 10,7% e 10,6% respectivamente. A divulgação desses números na imprensa e nas redes sociais causa comentários e reforça a crença na existência de uma indústria de multas com o objetivo meramente arrecadatório. Pois tem um detalhe que comprova isso. O artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro determina que a receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Você vê isso acontecer? Alguém presta contas? Os infratores reclamam que as autoridades não estariam preocupadas com a segurança e sim em ganhar dinheiro que o governo deveria educar antes de punir. Também muitos especialistas são categóricos em afirmar que a inabilidade, a falta de atenção, a desobediência, as regras e a imprudência são as maiores causas de autuações e acidentes com mortes e lesões no trânsito. Em outras palavras, seria também uma indústria de infratores que seriam aprovados diariamente nos exames de motorista dos DETRANS. Existe a necessidade de promover campanhas de educação, reforçar a fiscalização e, principalmente, endurecer as penas aos infratores. Dessa forma, poderíamos, inclusive, evitar 40 mil mortes anuais no trânsito no Brasil. Obrigado.